Música Amanheceu Esse sol brasileiro, o vale sereno, a vida será, então nasceu Uma terra bem-gosta, cargosta, sem raça, cheia de paz E lá da igreja, o Senhor abençoa e olha a cidade querendo abraçar Tem uma grande loucura que me respeita Na pracinha do Chico, a rua direita, e o lago azul, mais azul que o mar Boa esperança, das fazendas de carro, da cana ao rapé Do baú ao serroque, do jardizão E pelas madrugadas se enchem o aroma de damas da noite Dos festivais, dos grandes carnavais, das rocinhas e doce Na soa de tribo Ontem, me disseram de um horror em que o trigo se encerra Que o poeta subiu lá pro alto das terras Maravilha, ele perdeu seu corpo e a mim Cresce Vai fazer pelo clube, já é feminina Não és mais nada mais que uma linda menina É assim que eu estou, mas deixamos pra ti É assim que eu estou, mas deixamos pra ti O maravilha, o juanço, da cana ao rapé Do baú ao serroque, do jardizão E pelas madrugadas se enchem o aroma de damas da noite Dos festivais O grande estar na baixa, os dias de fogo e da flor de trigo Ontem, me ensinou o amor em seu peito que encerra E o poeta subiu no outro lado nas terras Parabéns, mãe, peço que o céu foi de anil Cresce, mas adentro no fundo ainda és feminina Não és mais nada mais que uma linda menina Terras-me o gostoso do chão do Brasil